3, 2, 1... Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o processo inflamatório. É muito simples. O processo inflamatório, pessoal, ele começa por uma laceração tecidual. Essa laceração tecidual vai facilitar uma entrada de micro-organismo para o tecido conjuntivo. Lá no tecido conjuntivo, estão residentes dois tipos de células que fazem parte dos leucócitos, que é macrófagos e mastócitos. Macrófagos, a função dele é fagocitar. O mastócito, ele vai liberar uma substância chamada estamina. Essa substância chamada estamina, nada mais é do que um vasodilatador, para facilitar a passagem do fluido sanguíneo para o meio intersticial, junto com as outras células de defesa. E aí começa a minha inflamação. Por quê? Porque lá, no momento em que eu vou extravasar o fluido sanguíneo para a parte intersticial, junto com as células de defesa, lá vai começar o quê? Uma fagocitose na área de injúria, que é a área inflamada. Após essa fagocitose, certo? Dos micro-organismos, lá na área de injúria, aí sim vai começar uma recuperação tecidual. Beleza, pessoal? Isso foi mais um vídeo. Foi uma simplificação do processo inflamatório. Até mais. Beijo. Fui.